Abriram hoje as inscrições para o vestibular unificado dos Centros de Ensino Federais do Estado. A Karina Cup tem mais informações. Oi, Karina! Exatamente, Polito. Boa oportunidade aí para quem está terminando o ensino médio ou já terminou os estudos. Inscrições para o vestibular unificado entre a Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e Instituto Federal Catarinense. Abriram hoje e seguem, então, até o dia 9 de outubro e podem ser feitas pela internet, pelo site vestibularunificado2024.ufsc.br. As provas, então, o pessoal faz a inscrição agora e as provas acontecem lá em dezembro, nos dias 9 e 10 de dezembro, das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite. E a taxa de inscrição está custando R$ 169. Mas tem também como pedir a isenção dessa taxa. Clicando lá no site tem todos os detalhes e o edital completo deste vestibular unificado, que está oferecendo 6.700 vagas distribuídas em 200 cursos de graduação. E esses 200 cursos de graduação estão espalhados em 35 municípios aqui do Estado. O candidato, então, pode escolher um desses 200 cursos e escolher o município para o qual quer cursar essa graduação. Lembrando que as vagas são divididas aí, 70% delas são oferecidas pela Universidade Federal de Santa Catarina, outras 50% dessas vagas são oferecidas pelo Instituto Federal de Santa Catarina e os 50% restantes pelo Instituto Federal Catarinense. Então, basta entrar lá no site e escolher aí e prestar o vestibular lá em dezembro. Volto contigo no estúdio. Obrigado.